Salve turma, sejam bem vindos ao CTJ TV. 28 de novembro, próximo sábado, estamos aí esperando ansiosos o retorno de Mike Tyson aos vídeos. Há uns tempos atrás, a gente até fez vídeo aqui no canal falando sobre os treinos. Mike Tyson mostrou seu retorno aos treinos, seu retorno à sua forma física, seu trabalho de perda de peso, inclusive voltando a fazer manoplas, trabalho de manoplas com o técnico brasileiro, famoso técnico brasileiro de MMA, Rafael Cordeiro. E todo mundo se especulou quem seria esse desafiante e foi marcado, já há algum tempo, já marcado o seu retorno contra o também lendário Roy Jones Jr. Uma luta que está confirmada agora para o próximo sábado, que está se vendendo como uma luta de exibição. A gente mesmo que está assim, uma incógnita, sem saber o que vai acontecer nessa luta, a gente saber se essa luta vai ser realmente de verdade, se eles vão sair na porrada, e a gente fica aí sem saber se dá uma palpita para alguém, se vai haver mesmo luta. A gente está sabendo e ninguém sabe. E ninguém, na verdade, não sabe o que vai acontecer. O que aconteceu foi que ontem foi divulgado as regras desse combate. E apabou que essas regras um pouco meio que deu uma broxada na gente, deu uma caída no ano, porque é o seguinte, primeiramente, serão oito rounds de dois minutos. Aí até aí tudo bem, o tempo menor, os rounds do box geralmente são de três minutos, então serão oito rounds de dois minutos. Outra coisa, não haverão juízes oficiais, não haverá resultado. Eles divulgaram que não vai haver um vencedor, que os dois atletas estão, como é que fala, direcionados a não se nocautearem. A ideia é que eles façam exibição, que eles sim se golpeem, que sim mostrem suas técnicas, mas que eles não busquem com muito vigor o nocaute. Isso aí já bota nossos ânimos lá para baixo. Assistir uma luta de Maggitais sem poder ter nocaute. Outra regra, batendo nessa regra aqui do Solário, que não vai haver vencedor, que não vai haver vencedor mesmo. Caso aconteça alguma coisa, alguma paralisação, que disso que vai acontecer, que isso está na regra também, caso haja qualquer corte em qualquer atleta, qualquer um que haja qualquer corte, a luta será paralisada imediatamente. Eu sei que tudo isso são coisas para proteger. Temos dois atletas acima dos 50 anos, o Mike Tacho está com 54 anos, o Roy Jones está com 51. Eu sei que tudo isso é uma medida de prevenção, proteger ao máximo esses dois atletas. Mas isso joga um balde de água fria na gente, sim, com certeza, que a gente está esperando. A gente quer ver. Não que eu torça para que eu veja dois atletas de 50 anos saírem na porrada, porque eu não estou... Mas, assim, casou a luta e a gente fica na expectativa de ver ali os dois atletas, dois, duas emendas. A gente sabe que eles não estão na melhor forma física da vida deles. A gente sabe que aquele período, apelido áureo dele já passou. Mas, assim, o que a gente está aí... A gente fica aqui, o que eu quero trazer para esse vídeo, assim, o que a gente pode esperar disso aí. Eles estão dizendo que não vai haver vencedor, no caso, no final da luta, os dois braços serão erguidos e terá uma medalha para cada um, um cinturão para cada um, como se fosse uma medalha, um cinturão de participação, um aumento de participação. Então, assim, para dar um palpite, é difícil te dar o palpite, para ser quem você acha, quem a gente acha que vai ganhar, porque a gente não sabe realmente se vai haver luta. São dois atletas incríveis, dois atletas muito técnicos na medida da luta que cada um se impõe a fazer. São dois atletas nocauteadores, dois nocauteadores. O Roy Jones, conhecido como o Capitão Gancho, tinha um gancho sempre muito forte, tinha que nocautear muito bem. O Mike Tach, naquele jogo de entrada, com muita velocidade. A gente fica sem saber se a gente vai ver isso no sábado. É um evento que está sendo vendido, o Peter Viu, caro para muita gente. No Lanchas Unidas, está vendendo, acho que, médio de 50 dólares o Peter Viu. Então, é um evento que vai ser pago. Eu acho que o público, talvez, espero que o público não saia decepcionado do que eles vão ver nesse sábado. Eu sei que aí todo mundo, pela fama, até pela própria fama, todo mundo está torcendo com o Mike Tyson e está achando que o Mike Tyson vai vencer. Eu não vejo muito bem assim, não. Eu acho que se essa luta for a vera, se essa luta acontecer realmente, se essa, assim, ela vai acontecer, mas se ela realmente, os dois entrarem com o ímpeto da vitória, eu vejo muitas chances aí para o Roy Jones. Talvez o público brasileiro, o público médio ali brasileiro, não conheça tanto o Roy Jones, mas o Roy Jones é um cara que passou das 60 lutas, só tem duas, nove derrotas na carreira, e é um monstro, tanto que é o ídolo do Anderson Silva, o nosso famoso campeão de MMA, o Anderson Silva, o ídolo dele no boxe é o Roy Jones, ele sempre mostrou aquele interesse em querer enfrentar o Roy Jones, era o sonho dele enfrentar o Roy Jones de um. Então, é uma luta bastante técnica, aí são duas lendas, eu sei que o momento não é o oportuno, não é o que a gente sempre queria ver, se esses dois atletas se enfrentassem, se enfrentassem, quando eles estivessem, estivessem na década dos 30 anos, ali deles, aí seria um delírio aos olhos, mas sim, é o que a gente tem para hoje, vão se enfrentar agora, 51, 54 anos, vamos ver o que é que vai dar. Eu vou botar assim, para não deixar um vídeo sem palpite, sem nada, eu vou botar meu palpite no Roy Jones de um. Vou contrariar aí a maioria, eu sei que a maioria vai torcer com o Mike Tyson, vai que está doido para ver o nocaute do Mike Tyson, mas eu vou aí dar a minha suja, se essa luta acontecer, se eles saírem na porrada, se o negócio acontecer de verdade, eu vou botar, ó, minhas fichas no Roy Jones de um. E vocês, o que é que vocês esperam dessa luta? Você acha que vai acontecer mesmo? Você acha que os caras vão sair na porrada? Os vídeos estão aí mostrando, né, os vídeos estão mostrando treinamentos dos dois, Mike Tyson mostrando uma forma física incrível, conseguiu perder mais de 50 quilos, voltou à forma física, um corpo bastante, condicionado para essa luta, e eu, assim, eu torço, torço para que eles saibam, já que marcou, bota os caras para sair na porrada, meu irmão, bota os caras para sair, bora ver o que vai acontecer. Viu? Eu sei que tem todo aparato médico, eu sei que a gente, nessa idade, não é a melhor coisa, a gente ficar tomando golpes na região da cabeça, mas a luta está marcada, a exibição está marcada, vamos lá, vamos lá ver o que é, viu? Eu também estou aqui, eu estou também naquela interrogação enorme, para saber o que vai acontecer, estou doido para assistir, para saber o que vai sair dessa luta. Vamos lá, o que vocês acham? Vocês dariam vitória para quem? Quem vocês acham que vai vencer? Dá um knockout, dá um palpite de vocês aqui, o knockout eu quero que aconteça lá, no sábado, ok? Um abraço a todos, fica aí, não esqueçam de se inscrever em nosso canal, nós passamos a meta aí dos mil inscritos, para mim foi uma alegria, e contamos, vamos agora em busca de mais e mais conhecimento do nosso canal, estamos aí fazendo trabalho com todo carinho, e conto com a ajuda de vocês, ok? Se inscrevam no canal, deixem o seu like, acionem os sininhos das notificações, e acompanhem aqui com a gente. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, e até o próximo encontro. Os...